E o teu santuário, gravei no meu coração E o Senhor, o Jesus, criou o teu padroeiro Ele morreu numa cruz, para salvar o mundo inteiro Ah, vou te fechar, minha linda preguesia O meu desejo, é voltar para ti um dia Como imigrante, passo os dias a sofrer Sofrendo distante, ambicioso para te ver Ah, vou te fechar, minha linda preguesia O meu desejo O meu desejo, 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 meu desejo A CIDADE NO BRASIL 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 Aramamos, vamos, vai ao seu destino, tu foi dançando o recado. Aramamos, vamos, vai ao seu destino, tu foi dançando o recado. O brilho tirando a cana, é a anu e a pivete. As peixes da cana, é a anu e a pivete. E se eu for do teu lado, é o teu mar que não fez. E se eu for do teu lado, é o teu mar que não fez. Aramamos, vai ao seu destino, tu foi dançando o recado. Aramamos, vai ao seu destino, tu foi dançando o recado. Onar, a expressão de eu criar. Olhe, onar, a expressão de eu criar. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 São em resumo do rio, Seus morri priority, Seu morri eu, Seus morri aqui, Seus morri apoiço do rio, Seus morri ele não, Seu morri, Seu morri apoiçoe do rio, O rio só school, Seus morri apoiçoe do rio, Que夜 não se esquece, E no fim nem um lugar, Seus morri, A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Um barco novo que está sendo já instalado, este barco foi feito pelo Sr. Mano Maria Sexta. Este barco é o dono conhecido aqui na preguesia por João Maronheira Esta também é a festa dos pescadores, adiás, toda a semana é a festa dos pescadores e a peça do barco também é agora a seguir toda a gente, quem pode ajudar ajuda Aqui vem o esposador Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 Obrigado. 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 A convite de Pedro, o apóstolo, durante toda a noite e quando de manhã, desalentados, sem conseguir a pesca alguma, encontraram o Senhor ressuscitado, que lhes perguntou pelo peixe. Ele bem sabia que eles nada tinham pescado. Para o outro lado do barco, para o lado apóstolo que eles tinham tentado durante toda a noite. Partilhando esta palavra do Evangelho, associando-a a este cenário, nós todos, com o vosso santo patrono, as águas desta costa norte, da nossa ilha, seja, de facto, como que uma aposta, que afinal, tudo podemos, quando estamos derratos dos Cristos. Que se apresenta com um caminho, com a verdade e a vida da nossa vida. Que se apresenta com um caminho muito particular, de homenagem ao vosso patrono, não podemos esquecer, estamos em tempo pascal. E esta cabeça, que já está, já está como filho de Deus. A nossa humanidade está a sobreviver no céu, com Cristo, nosso irmão, o primeiro de todo este ponto, com o santo de Deus, marcado pela nova terra e o novo céu. Querido Senhor Jesus Cristo. 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 O que é isso? 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 O que é isso?